O que precisa mais, assim? Olá! Boa noite! Vamos iniciando, então, nossa live, convidando aí a todos os nossos colegas que compartilhem conosco desse momento. Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais esse momento aqui onde nós teremos, então, a nossa live. Quero aqui, já vou incluir aqui o nosso convidado. Bom, hoje nós temos um tema bastante desafiador, atual, e com bastante necessidade de discutirmos. Então, eu vou aqui começar a introduzir o tema. Oi, Gabriel! Boa noite! Eu vou aqui, então, introduzir o nosso tema da nossa live. Então, nós vamos falar sobre enfermagem perioperatória e sobre anestesiologistas juntos para a segurança do paciente. Então, essa live foi pensada aí com muito, muita seriedade, com bastante aí no momento de reflexão sobre o papel importante da enfermagem da anestesia na segurança dos nossos pacientes. Então, quero dar boas-vindas a todos, dar boas-vindas ao Gabriel. O Gabriel, ele é coordenador médico do Centro Cirúrgico Vera Cruz, no Hospital em Campinas, e diretor do Grupo Care Anestesia. Depois, se quiser também complementar mais alguma coisa, Gabriel, você fica à vontade, tá bom? Antes da gente começar o nosso bate-papo, que eu quero então convidar a todos aí que estão participando da live que acessem a nossa página da Sobec, entrem nos nossos canais de divulgação. Nós temos o 13º Simpósio Internacional de Sterilização da Sobec. Ele vai acontecer agora no final de agosto, começo de setembro. Será um momento aí, vai ser presencial. Nós teremos oportunidade de falar sobre diversos temas importantes e é uma novidade é que os associados têm desconto e também podem parcelar o evento em até três vezes. Então, aí uma oportunidade da gente se... Todos podem, aliás, todos podem parcelar, né? Todos, não só os associados, mas aproveitem e se associem, enfermeiros aí na perioperatórios de recuperação anestésica, centro de material e centro cirúrgico. Mas, então, vamos, então, dar início aqui ao nosso tema, agradecendo mais uma vez, então, Gabriel, aí pela sua disponibilidade. Queria fazer aqui uma breve introdução, falando aí também o que nos chamou a atenção nos últimos dias, nas últimas semanas. Só, desculpa, só antes de entrar, primeiramente agradeço o espaço, é sempre um prazer falar com você. Esse congresso que vocês fazem já é tradicional, a gente, o tanto que é importante para o centro cirúrgico, o tanto que traz atualização. Então, assim, quem for do Vera Cruz Hospital e estiver assistindo essa live, por favor, faz um print, marca a gente que a gente vai do Vera Cruz dar cinco inscrições para esse congresso aí. podem cobrar de mim já depois da live, tá? Muito bom. Só para a gente seguir o assunto. Então, quem for do Vera Cruz, faz um print, marca a gente e as primeiras cinco prints, vamos dizer assim, vai ganhar inscrição para o congresso agora. Olha, muito legal, hein, Gabriel? Olha, o pessoal aí do Hospital Vera Cruz, se animem que agora vocês têm mais um motivo para poder estar com a gente ali em agosto, comecinho de setembro. Muito bom. Muito bom. Legal. E como agora já até, né, pegando o gancho dessa situação, o Gabriel, ele tem sido aí um grande parceiro da enfermagem peroperatória e com os acontecimentos das últimas semanas que envolveram tanto a enfermagem e determinados assuntos que muitos puderam acompanhar na mídia e também anestesia, nós ficamos assustados, estarecidos com as últimas notícias, né, que nós não esperamos profissionais tão próximos nossos possam estar envolvidos em situações do tipo que nós temos presenciado, mas também o Gabriel, ele acabou veiculando alguns vídeos em mídias sociais, valorizando, enfim, a enfermagem como participante ali do processo de segurança do paciente e esse foi também um dos motivos desencadeadores dessa live e desse momento tão importante de conversa. Então, o pessoal está dizendo que o doutor Gabriel é o melhor. Então, já tem apoio dos fãs aqui que estão acompanhando, tá bom? Bom, mas você quer falar alguma coisa, Gabriel, para também poder estar introduzindo o assunto? Não, é legal, realmente agradeço o convite, eu acho a gente está conseguindo fazer isso num momento bem oportuno, bem rápido, da mesma coisa que as notícias, vamos dizer assim, desagradáveis, ainda bem que hoje elas são mais transparentes e alcançam em maiores proporções, isso alerta todo mundo da gravidade do tema, a gente também tem o poder de nos unirmos, seja através de redes sociais, seja através do vídeo do LinkedIn, que realmente foi uma visualização que me surpreendeu, mas assim, é a gravidade do tema, então eu acho que é bacana, mais uma vez, agradeço o espaço, que a chance é a gente cada vez mais ter uma sintonia e afinar o discurso, todos os profissionais que estão nessa live, todos que participam do hospital, a gente tem que ter o mesmo intuito, a gente sai de casa, vai trabalhar e volta para casa e o nosso propósito é dar a melhor experiência para o paciente, quando a gente fala em experiência, vamos dizer assim, segurança e acolhimento, é para ser o básico, então, tanto que uma notícia como essa da semana passada nos deixa a gente totalmente perplexo e vai quase uma facada na alma de tudo que a gente prega, quando a gente percebeu aquela avocação ou foi desenvolvendo essa avocação, o tanto que a gente quer é o acolhimento do paciente familiar, então algumas situações realmente tem que ser combatidas e o tanto da gravidade e o que eu acho que ajudou muito a repercussão não só do vídeo, mas principalmente a repercussão de ter solucionado, vamos dizer assim, não que vamos dizer assim, que evitou o que já aconteceu, mas de evitar novos crimes foi sem dúvida a perspicácia, a inteligência e o olhar atento da enfermagem, então realmente é uma honra estar com vocês aqui, eu acho que esse discurso tem que ser levado mais adiante, todas essas ações mesmo têm que ser unidas, então, para mim, em alguns momentos até emociona a gente ter esse espaço aqui com vocês, muito obrigado. Nós como Associação de Enfermagem Centro Cirúrgico Recuperação e Centro de Material Esterilização, nós nos sentimos também responsáveis frente à sociedade e aos nossos associados da gente trazer esse assunto com bastante seriedade e procurar também tirar o aprendizado, o que nós podemos aprender das situações por mais negativas e tristes que elas possam nos parecer e são realmente. Então vamos lá, né, Gabriel? Vamos começar conversando um pouquinho, eu tenho algumas perguntas e convido também o pessoal que está acompanhando a live assim que se sentir à vontade, tiver aí também alguma pergunta que possa abrilhantar aqui o nosso tema, a gente vai compartilhando. Gabriel, qual o papel das instituições de saúde na segurança? A gente fala muito de segurança do paciente da parte física, por exemplo, não operar o lado errado, não operar o paciente errado, não aplicar uma medicação de forma inadequada e via, enfim, mas qual seria o papel hoje das instituições de saúde na segurança moral, física, muito mais física, né, também em outros aspectos social, emocional dos nossos pacientes? Não, sem dúvida, acho que a gente observa assim grandes ganhos, grandes avanços, como você falou, em diminuição, desde quando saiu o trabalho, né, o livro americano, o trabalho americano do Errar é Humano, a visão, começou assim, essa visão de aspecto e de segurança, mas é uma segurança, que eu digo, uma segurança técnica, né, que é como você falou, evitar os erros de lateralidade, a adoção do checklist pré-operatório, no caso que a gente faz, que é fundamental a presença da enfermagem, que tem aquela pausa cirúrgica, que a enfermagem consegue, vamos dizer assim, pausar, que todo mundo tem aquele olhar atento para o paciente, em relação à alergia, à lateralidade, qual tipo de cirurgia, se tem alguma reserva especial, tal, então a gente teve grandes avanços nisso, que ajudou a diminuir algumas mortes preveníveis, só que agora, isso aí, vamos dizer assim, eu costumo falar que esse tipo de segurança, seja, todo tipo de segurança, é o básico que a gente tem que oferecer, o paciente, ele tem que se sentir seguro e acolhido nesse ambiente, então eu acho que as instituições, a partir do momento que o paciente, ele adentra na sua instituição, ele está, vamos dizer assim, lógico, entregando a vida, entregando o que ele tem de mais precioso, eu falo, quando vai fazer uma cirurgia, o tanto que movimenta uma cirurgia, que a gente tem um olhar para o que movimenta dentro do hospital, que é o agendamento cirúrgico, a liberação junto ao covênio, a CME, a OPME que entra, a recuperação pós-anestésica, até alta, só que o tanto que ele movimentou da vida dele para estar entregue ali, o quanto que ele teve que se programar para um trabalho, que ele teve que arrumar alguém para deixar o filho na escola, para buscar o filho na escola, o tempo que ele vai voltar para o trabalho, a quantidade dos familiares que estão tensos e cada um na sua crença, tentando dar um conforto espiritual também, seja qual for, para aquela cirurgia, o tanto que movimenta. Então, ele está entregando à instituição várias das suas preocupações e, com certeza, a vida dele para isso também. Então, a instituição tem que sentir, ter um olhar amplo para o paciente, a segurança de não errar o lado, de fazer a cirurgia correta, do material estar ok para a cirurgia, isso é o básico. A gente tem que tomar cuidado e assim ter esse olhar do paciente como um todo, respeitando seja a sua crença religiosa, sexualidade, quais são os seus valores e também tem que ser valorizado já na internação para personalizar o atendimento, evitar qualquer tipo de assédio. Às vezes, a gente... E as instituições, acho que elas vão evoluir se ela criar canais de denúncias e essas denúncias sejam apuradas. A gente, na anestesia do Vera Cruz, a gente teve uma iniciativa que não precisa se identificar, mas qualquer queixa, qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de assédio, porque o assédio, muitas vezes, é difícil você julgar. A pessoa que sente aquilo, ela que sofre aquilo, nada melhor do que se está incomodando ela, ela que é capaz para fazer a denúncia, e não o outro. Então, a gente tem que criar canais de comunicação. Então, a gente, na anestesia, uma coisa simples, a gente criou um link, tem QR Code espalhado pelo hospital. se você sentiu em algum momento, isso não só pacientes, mas até entre funcionários, entre especialidades, se você sentiu em algum momento que você foi vítima de assédio, você tem um canal seguro para isso, e a gente tem um tempo para dar essa resposta também. A instituição, ela tem que criar esses canais de comunicação. E o que a gente vem evoluindo, que eu acho que quanto mais pessoas olhando aquele paciente. Então, não pode ser uma especialidade só, tem que ser multidisciplinar. E também não é, a gente já ficou provado com isso, não é para ser só o médico, é o técnico de enfermagem, é o enfermeiro, é a farmácia. E por que não também incentivar os familiares a participarem desse cuidado? Então, a gente tem algumas experiências já de alguns pacientes que o familiar faz, ele fica na sala de cirurgia acompanhando o processo. Eu acho que com isso, você tem uma melhoria. Então, pode ser as UTIs, por exemplo, em que o paciente, em que os familiares, eles têm livre acesso, sem horário de visita, são UTIs mais seguras, que o ambiente fica mais vigiado, vamos dizer assim, pelo familiar do paciente, que entende totalmente a situação que aquele paciente precisa. Quanto menos muros tiver no hospital, seja ele qual for, eu acho que a gente acaba ganhando nessa transparência. Eu acho que a palavra é essa, é transparência na visita. Com certeza. Na observação do paciente. O que você falou também da questão de você ter canais que muitas vezes envolvem uma tecnologia, mas hoje um QR Code, uma leitura, que hoje todos têm um celular, um smartphone, podem acessar com facilidade e se sentirem seguros. Eu acho que também o ambiente cirúrgico, ele tem que ser seguro para o profissional, para que ele possa exercer a segurança de uma maneira adequada. Como é que a gente poderia motivar os profissionais, como é que você tem alguma experiência de motivar o profissional, os profissionais na sala operatória, para esse sentimento de proteger o paciente? Porque muitas vezes a gente fala, é óbvio, com certeza, quero proteger meu paciente acima de tudo, mas como é que eu vou motivar um profissional a ter essa postura, sabendo aí que ele vai ter um canal adequado, enfim, como motivar esse profissional para que ele possa ser um parceiro do nosso serviço para a segurança do paciente? Perfeito. Motivação realmente, tem várias teorias, e quando tem várias teorias, não tem nenhuma definida. Eu acho que cada, tem que sentir a particularidade de cada serviço. O que a gente tem de básico é saber o seguinte, aquela queixa que ele fala, tanto em relação ao paciente, ou de repente a gente observa, eu como coordenador médico do centro cirúrgico, de repente um assédio moral, de repente, de uma equipe de cirurgia, em relação a um profissional da enfermagem, ou um profissional da farmácia. Eu acho que cabe às coordenações, na verdade, ela dá essa resposta rápida. Então, seja ela qual for, seja fazendo reuniões, chamando aquela equipe que você acha que está fugindo da média, vamos dizer assim, algum problema de relacionamento. Porque o profissional, ele vai fazer uma queixa. Se ele não tiver uma resposta da queixa, um tratamento daquela queixa, ele vai se sentir desmotivado. Ele vai falar assim, peraí, eu falei isso, daquela determinada... Às vezes não é nenhuma relação, nenhuma postura em relação ao paciente. Às vezes ele se sentiu incomodado como ele foi tratado, por exemplo, uma técnica de enfermagem circulando em uma sala, da postura de determinada equipe cirúrgica. Se chega pra mim isso, e eu não falo com a equipe cirúrgica e eu não dou a resposta pra ela também, ela fica desmotivada. Então, acho que o principal é você acolher a queixa, mas também dar resposta ao profissional e ficar de olho se aquilo lá vai repetir. Em relação à tecnologia, hoje, sim, o QR Code, o que a gente faz com uma coisa muito fácil? Você desenvolve um formulário, não tem custo nenhum, um Google Form, por exemplo, você vincula um QR Code e cola adesivo nas salas ou no centro cirúrgico. Esse QR Code, quando a pessoa lê com o celular, já cai o formulário, já cai e ia ser direcionado no e-mail do coordenador, por exemplo. Então, é uma coisa sem custo. Agora, o principal, para motivá-la em relação a esse tipo de queixa, é a resposta. E eu acho que não pode ficar nunca a não resposta. Mesmo que a resposta, às vezes, não seja a esperada, que não seja a possível naquele momento, a gente tem que dar a resposta. Além do que, acho que a gente tem que fazer jornadas de acolhimento, de envolvimento, para o funcionário ter a certeza que ele é parte integrante, que todos têm a mesma importância no centro cirúrgico. Por exemplo, a gente chama todas as especialidades para fazer, de repente, desenvolver um protocolo. A gente teve uma experiência aqui que foi sensacional em relação à linha de cuidado infantil do paciente pediátrico. Só foi possível isso graças ao envolvimento de todo o time, não só anestesia, mas principalmente o time da enfermagem, do técnico de enfermagem, da enfermeira, da farmácia, que fez uma possibilidade. E aí ela vai se sentindo. Às vezes, são ações que, de repente, nem ocorrem na sala dela. Mas ela vê que, por exemplo, não, mas alguém, por exemplo, que trabalha comigo deu uma ideia que foi aceita e é o principal. Ela vê esse resultado depois na linha de cuidado do paciente. Isso aí torna a coisa gratificante. porque ela vê assim, não é como que ela faz, como ela faz, ela sabe, mas o porquê daquilo que ela está fazendo. Acho que essa conversa acaba dando muita motivação para os funcionários, para toda a equipe. E conforme aí alguns comentários, doutor Gabriel, aqui pela live, o pessoal está dizendo que realmente a senhora acolhe e apoia os profissionais que trabalham com você lá no Veracruz. Então, fica aí o desejo de que tenhamos mais profissionais assim, nas nossas linhas de frente, nos centros cirúrgicos. O pessoal está aqui comentando também que às vezes é muito difícil porque não se encontra essa facilidade de comunicação ou mesmo uma escuta que haja de uma forma que valorize o profissional e acaba desmotivando mesmo. Tem uma pergunta aqui, doutor Gabriel do Hernani, ele pergunta se vocês têm comitê de segurança do paciente e se possui, como que é a sua participação como coordenador médico? Perfeito. A gente tem a comissão de gerenciamento de risco que envolve todos os riscos gerais. Agora, o que a gente fez que foi até por conta de uma certificação que a gente está buscando agora no hospital que é a Planet Tree, da anestesia, mas ela envolve todo o hospital, veio uma ideia que pode ser totalmente replicável que não precisa estar fazendo certificação, que é um comitê consultivo de paciente. Então, por exemplo, o que a gente envolveu? Envolve a qualidade da anestesia, envolve a qualidade do hospital e aí faz membro o gerenciamento de risco, só que a participação é fundamental do paciente. Então, por exemplo, chega às vezes na ouvidoria o paciente com uma queixa na linha de cuidado. A gente entra em contato, se é relacionado ao centro cirúrgico, eu acabo entrando em contato com o paciente, isso aí a gente tem um tempo de resposta, a gente estabeleceu que a gente tem três dias úteis para entrar em contato com o paciente para dar essa resposta. Em alguns casos, a gente fala para o paciente, a gente convida, a gente tem um comitê consultivo de paciente. Esse comitê consultivo, porque assim, toda a área que a gente faz, se a gente tiver, por exemplo, em qualquer situação, se você vai numa loja fazer alguma compra, se você fica num hotel, se você vai num restaurante, a opinião sua do não atendimento, do mau atendimento, ela é valorizada. Por que não fazer isso em hospitais? Então, no nosso comitê consultivo de pacientes, a gente chama esse paciente, fala, a gente tem um comitê consultivo, hoje tem três pacientes que são fixos, que nos ajudam a melhorar a experiência do paciente. Se por ventura, se esse paciente vem uma outra queixa, às vezes, o paciente não fica nem à vontade de falar comigo, porque ele acha que eu posso não acolher da maneira adequada. A gente fala, olha, a gente tem um comitê consultivo de pacientes, tem três pacientes que são fixos. O senhor pode entrar, participar de alguma reunião, ou se não, você não quer só conversar com um dos nossos conselheiros, que também é um paciente do hospital, e aí ele pode acolher melhor essa queixa se você não ficar à vontade comigo. Então, mais uma vez, é ouvindo a ponta mesmo que está sendo atendida. Então, a partir do momento que você tem paciente na instituição que é uma totalmente imparcial, você consegue acolher melhor as queixas e aí vai ter a solução, porque fica uma coisa, porque por mais que eu tente acolher, às vezes fica aquela coisa, não, mas você, eu sou um funcionário do hospital, eu sou um médico do hospital, e talvez ele pode sentir de alguma maneira não à vontade. A partir do momento que a gente tem esse conselho consultivo, que o paciente entra em contato, a conversa fica muito mais franca e ajuda, logicamente, o hospital já percebendo isso, a melhoria do atendimento do hospital. sim, isso é bem interessante mesmo, e dá voz aos pares que muitas vezes passaram, passam por situações semelhantes. Às vezes, doutor Gabriel, a gente também, como enfermeiro de centro cirúrgico, muitas vezes nós vemos situações que nos incomodam dentro da sala operatória, às vezes comentários necessários que a equipe muitas vezes faz sobre o paciente, sobre o corpo do paciente, ou mesmo do estado físico daquele paciente que nós estamos atendendo, isso infelizmente não é tão raro quanto nós gostaríamos. Como nós vamos, então, é difícil assim, a gente ter uma saída única, como reverter isso, mas como é que a gente pode fazer um movimento para que isso não tenha tanta repercussão e gere um sentimento até de desconfiança, então, também dentro da sala, porque às vezes a gente vai de um extremo para o outro, às vezes é muito comentário, muita brincadeira, muita, às vezes até piadas, enfim, mas de repente também um ambiente muito insalubre, onde as pessoas mal se falam, quando se falam são muito rudes, como que a gente pode talvez aí chegar no meio termo e como que a gente vai reverter, porque às vezes parece que é um pouco até cultural que a sala de cirurgia seja um ambiente assim um pouco passível desse tipo de situação e a gente acha até natural, ah, é normal, como é que a gente pode encarar isso frente até esses últimos acontecimentos? sem dúvida, a gente procura quando tem isso aí vem se tornando vamos dizer assim o nosso ambiente hoje do hospital lógico que não é livre disso, mas a gente tende a fazer campanhas educativas com isso, até mesmo com relatos de pacientes que passaram por cirurgia, às vezes não é nenhum desrespeito, às vezes é um paciente por exemplo que ele se queixa que ele está passando por um momento e às vezes teve um barulho exacerbado, risada demais na recuperação pós-anestésica ou durante a internação dele, então a gente traz todo esse relato mais uma vez ouvindo o paciente também, essa questão comportamental realmente é uma situação muito complicada de ser vista, o que a gente acredita é que muitas vezes o profissional até às vezes seja uma defesa, isso é até explicado na psicologia, ele utiliza algumas artimanhas, vamos dizer, que é um tipo de humor, vamos dizer assim, para ele fazer uma proteção em relação àquela situação e muitas vezes ele está causando um outro problema, então o que a gente tenta fazer são campanhas, a gente faz isso no nosso hospital, de pesquisa de clima organizacional, tentando entender o que aquele profissional, a gente faz por exemplo é um índice de felicidade, um índice de felicidade, a gente pesquisa esse índice de felicidade e tenta ver o que precisa melhorar naquele ambiente para torná-lo mais feliz, vamos dizer assim, então pode ser mais cursos, por exemplo, de atualização, mais cursos de apoio, mais horas de repente, atividades extra-centro-cirúrgico para encontrar, então a gente fez aqui, por exemplo, tem algumas caminhadas numa lagoa aqui em Campinas que é conhecida para reunir o time, então a gente acredita que são ações mesmo que envolvam indiretamente ou diretamente a empatia nisso para melhorar esse clima. E a questão comportamental, eu acho que a gente tem que ter, lógico, não pode tolerar algumas situações, a gente já fez experiência até mesmo de colocar, de fazer como se fosse uma experiência, colocar um anestesista como paciente, para ele fazer todo o trajeto do paciente, ou ele sai do quarto com uma roupa que ele não gostaria, que não cobre ele direito, ele vai andando num barulho que não é o que ele está esperando, às vezes ele vai num corredor, vai no elevador, entra no centro cirúrgico, então essa experiência eu acho que tem que ser cada vez mais feita com alguns funcionários, com todo mundo, para ver o que esse paciente passa. E logicamente, aquelas situações que porventura vê um desvio, de alguma maneira tem que ser conversado, aí cada instituição tem a sua maneira, que a gente pretende nunca ser uma cultura punitiva, lógico que casos extremos tem que ser punitivo, mas essa forma educativa, de você se colocar no lugar do outro, e nada melhor do que fazer essa experiência. Pega qualquer docente cirúrgico, seja ele, qual o cargo que ele tenha, você coloca, faz a linha de trajeto passando pela internação, o tempo da internação, ele vai para o quarto, pede para ele trocar de roupa, aí depois ele vem no trajeto para o centro cirúrgico, fica esperando numa antessala, lógico que também você não vai fazer indução anestésica, mas participando em todo esse momento é uma forma de conscientização, então são campanhas que envolvam a empatia mesmo para você melhorar, e aí alguns tipos de comportamento, de comentários, aí realmente se fogem do básico, isso aí tem que ser realmente levado para uma comissão, seja comissão de ética, e aí para ter o tratamento adequado para cada caso, mas acho que de novo, são ações de empatia, e para entender que às vezes ele não está muito bem confortável, e aquele tipo que ele acha que é um humor, é uma defesa dele numa situação que ele está desafiador, né? É bem desafiador e com certeza aí é um caminho ainda que temos que percorrer para alcançar aí aquilo que a gente acredita que pode ser uma excelência ao nosso paciente nesse sentido também, como bem lembrou aí a professora Rita, também a questão ética como é importante aí dentro da sala operatória, mas ao presenciarmos aí uma situação, doutor Gabriel, algum abuso de qualquer natureza, como é que o profissional da sala operatória poderia agir de imediato? Porque algumas ações elas vão sendo implementadas e a gente vai então reconhecendo ao longo de um tempo como é que elas são aí trabalhadas, mas outras de repente necessitam aí de uma ação um pouco mais pontual e mais assertiva e mais imediata. como que a gente pode pensar nessa situação para garantir a segurança dos nossos pacientes, que caminhos, que recursos para a gente poder aí de repente ajudar um pouco também os profissionais que estão de repente porque algumas situações nós acreditamos que não aconteçam de um dia para o outro, talvez um comportamento inadequado é algo que já vem sendo presenciado por alguns colegas e que acabaram muitas vezes talvez não dando importância ou não vendo aí alguma outra saída. Então, como é que a gente pode fazer isso para que não chegue no extremo, mas também a gente possa promover um ambiente aí mais seguro nesse sentido quando a gente presencia qualquer tipo de situação de violência a um paciente? Perfeito. Eu acho que esse é o momento para aquelas instituições que ainda não têm seus canais de denúncia que não têm esse tipo de tratativa e aí cada uma vai ter um tipo então, por exemplo, aqui a gente tem o coordenador médico do centro cirúrgico e o coordenador da enfermagem do centro cirúrgico que é a Adriana então qualquer coisa que envolva alguma coisa isso chega até mim ou até ela e a gente aí lógico vai fazer a averigulação dos fatos e dependendo do tipo de problema tem que dar uma resposta rápida mas já com isso a gente tem o aval da diretoria técnica e da presidência do hospital então o que eu acho se você está em qualquer coordenação seja centro cirúrgico pronto-socorro ala esse é o momento de aí você conseguir esse tipo vamos dizer assim de aval da sua instituição para você poder ter um que não seja a gente de repente ter uma punição muito mais rápida ou se for uma coisa que você pesca algum desvio você já tenha por exemplo o apoio do seu RH para tratar isso também mas esse é o momento se você ainda não tem um canal de denúncia reúna-se amanhã já com a sua coordenação superior então a gente tem aqui a gerência de enfermagem que dá apoio para a Adriana e a gerência médica que dá apoio para mim para tomar essa decisão e aí isso com o aval da presidência do hospital então eu acho que se você não tiver esse tipo de coisa a coisa vamos assim e você não tiver esse tratamento rápido você vai chegar numa catástrofe seja ela qual for você vai chegar numa catástrofe então a gente é fundamental esse é o momento de acordo com toda essa repercussão de a gente chamar qual o nosso coordenador superior e falar para ele no dia se eu tiver uma queixa igual por exemplo essa que foi anunciada nessa semana esse absurdo o que você pode fazer se ele fala não eu posso já agir de imediato ok se ele falar eu tenho que ter a ordem então vamos definir isso vamos fazer já esse protocolo de má conduta ou de conduta inadequada da inscrição e você já revisa qual é o manual de norma e conduta da inscrição na verdade a maioria das instituições já tem esses protocolos de norma e de conduta é só ser aplicado então esse é o momento só de ser isso você chegar para o seu coordenador e falar assim se eu pegar uma situação qual vai ser o tratamento para ele ter a certeza também para ele não ficar engessado ele já tem o aval superior para fazer qualquer tipo de de punição ou tratamento da iniciativa eu acho também uma coisa que é muito importante o envolvimento de todo o centro cirúrgico é uma outra questão que por exemplo a gente tem que ter o protocolo logicamente que a gente cada vez mais tem que individualizar a nossa terapia mas alguns desvios podem ser na verdade pegos de início comportamentais por exemplo se você tem um desvio comportamental que a pessoa não está posso falar com o RH do meu hospital para de repente e aí cabe eu comunico com o meu coordenador e o coordenador vai fazer isso para o RH mas quando envolve por exemplo uma questão que vem à tona que nesse caso ficou muito evidente também que é uma coisa que no centro cirúrgico a gente tem que ter muita preocupação como você falou você está garantindo principalmente através da central de material de esterilização que aquele material está chegando com toda a segurança para fazer a cirurgia por que a gente agora não pode evoluir mais na questão que é uma questão para a gente que é urgente em relação a farmacovigilância a farmacovigilância a gente pode pegar alguns desvios já na base porque o profissional às vezes ele está com algum problema e ele está no centro cirúrgico ele começa por alguma uma questão de desespero ele profissional de qualquer especialidade ele começar a fazer uso de substâncias por exemplo de hipnóticos substâncias de psicotrópicos que vamos dizer assim de uso controlado se eu tenho essa farmacovigilância eu já consigo pegar aquele desvio determinada sala de cirurgia eu estou tendo um consumo maior de opioide de midazolam ou algum outro anestésico e aí ajudaria também essa farmacovigilância pegar algum abuso por exemplo de uma determinada técnica que não é prescrita para aquele procedimento de repente eu estou fazendo por exemplo o caso nesse caso que foi a cesárea não é normal eu ter um consumo tão alto de alguns tipos de anestésicos numa cesárea de maneira de rotina então eu conseguiria pegar através da farmacovigilância tanto um profissional que de repente está fazendo abuso de alguma substância química como algum outro absurdo que possa vir acontecer então esse momento da farmacovigilância e o envolvimento da farmácia clínica do centro cirúrgico e de toda a instituição é fundamental para isso porque às vezes o profissional ele começa a dar algum desvio por exemplo ele começa a fazer uso de substância psicoativa e a gente se não tiver se não conseguir esse desvio não conseguir estar muito linkado a gente não consegue ter controle você imagina por exemplo o nosso centro cirúrgico lá a gente está falando só de centro cirúrgico centro obstétrico hemodinâmica são 15 salas mas tem endoscopia serviço de imagem então em alguns momentos está tendo 22 25 procedimentos se a gente não tiver o apoio da farmácia e ela me alerta já a gente consegue isso está tendo um desvio de repente de tal substância eu consigo de maneira muito mais rápida e isso é possível através de sistemas de informatizados pescar algum desvio tanto de repente posso até de repente ajustar um kit de psicotrópico que não está adequado para aquele procedimento ou pegar algum tipo de outro desvio que não seja de uso clínico então é fundamental a gente evoluir nessa questão de farmacovigilância e isso no centro cirúrgico é bem presente essa questão da facilidade de acesso a substâncias psicotrópicas psicoativas e o quanto infelizmente muitos de nós tem histórias tristes de desfechos de profissionais que tinham condutas inadequadas ou então suspeitava-se de algum tipo de situação dessa natureza e muitas vezes culmina com uma situação até de um desfecho mais trágico para um profissional então é um olhar cuidadoso para o paciente e para o profissional e alguém até perguntou seria uma auditoria na dispensação de fármacos vocês fazem esse tipo de auditoria de dispensação de fármacos e com alguns parâmetros bem estabelecidos para você e sensíveis o suficiente para você pegar também esse tipo de desvio porque às vezes se a gente não tem muita ajuda aí de um sistema bem montado de um protocolo a gente pode acabar deixando também escapar claro que a gente vai aprimorando mas a intenção é que ele chegue o mais próximo possível de uma situação ideal mesmo sem dúvida a gente acaba que é o seguinte então tem a dispensação é controlada para cada tipo de cirurgia tem que voltar depois e também faz a receita e aí é fundamental na dispensação desse psicotrópico em sala tem que ter o carimbo do médico anestesista e do enfermeiro também o técnico de enfermagem de sala como testemunha daquilo então lógico você vai falar que zera não mas você está aumentando o olhar e deixando essa instituição mais segura além do que a gente tem um trabalho também que é feito algumas fichas de auditoria a gente pesca por exemplo algumas cirurgias durante o mês e vê como que está o consumo de fármaco em determinadas cirurgias a gente pega algum desvio por exemplo isso vai ser tratado é difícil logicamente é um trabalho difícil é o seguinte você determinar o tipo de cirurgia às vezes pode ser uma evolução da técnica anestésica enfim mas de repente não de repente é uma coisa que foge a gente chama o profissional para entender olha você está usando aqui de repente nessa cirurgia utilizou uma dose a mais do anestésico que não é nossa rotina então a gente tem esse olhar adequado porque isso como sistema informatizado acaba indo também para depois vai no prontuário do paciente e até mesmo a auditoria nos ajuda em alguns procedimentos até para evitar glose enfim entre outras questões que tem um ganho para o hospital também mas é um olhar conjunto realmente que é fundamental e como que a gente pode trabalhar essa questão da comunicação entre os profissionais de forma que a hierarquia não seja tão determinante nas relações profissionais dentro do centro cirúrgico onde a gente tem ainda em muitos locais uma hegemonia médica que acaba ditando um ritmo muito até autoritário enfim e como é que a gente poderia melhorar isso como é que o senhor acredita a gente está num momento um pouco mais com relações mais favoráveis mais leves a gente ainda está muito ali naquela crença de que o médico ele é autoridade máxima dentro da sala eu não posso questioná-lo eu não posso perguntar vou ter que fazer isso sem que ele saiba como é que a gente está nesse momento de acordo com a sua visão a gente está caminhando para algumas relações um pouco mais seguras nesse sentido perfeito eu acho eu falo a experiência do nosso hospital aqui a gente caminhou muito nessa relação praticamente a gente não não enxerga a hierarquia dentro do centro cirúrgico o que mais o que ajudou muito ganhar esse espaço é o apoio da instituição aí de cima para baixo mesmo por exemplo em relação a pausa cirúrgica ali se a técnica de enfermagem se ela não autorizar que pode fazer esse procedimento se não passou pelo cheque isso cirurgião não vai começar e pronto e você tem que ter o apoio da instituição e com o tempo e isso é um trabalho que a gente vai desenvolvendo as equipes médicas vão percebendo o ganho que tem na qualidade e na segurança do paciente e seria impossível se só tivesse médico naquele cuidado impossível cito o exemplo que a gente teve na anestesia a gente fez um trabalho aqui que era na recuperação pós-anestésica de reconhecimento precoce de paralisia residual então a gente faz são pacientes que a gente começou a mensurar a paralisia residual na recuperação pós-anestésica e começou-se com gastroplasia laparoscópica e prostatectomia robótica o que a gente fez pra isso? a gente fez um treinamento da equipe fica tem um anestesista exclusivo da recuperação pós-anestésica só que tem a equipe de enfermagem fundamental alô? acho que caiu oi voltamos? oi voltou? isso acho que teve uma pequena interrupção aí Gabriel mas já voltamos então tá ótimo então em relação ao ganho quando a gente trabalha de maneira multidisciplinar quando a gente fez então o treinamento o envolvimento da equipe com aulas pra anestesistas pra cirurgiões e pra toda a equipe de enfermagem no ganho no diagnóstico da paralisia residual pós-operatória a recuperação pós-anestésica a gente fez a gente envolveu toda a equipe e não pra nossa surpresa a gente já saberia que ia ser isso todos os nossos indicadores não só de paralisia residual mas todos os indicadores da recuperação pós-anestésica efetividade do manejo da dor de náusea e vômito de tremor de hipotensão de desaturação todos melhoraram quando a enfermagem foi empoderada a avaliar aquele paciente e o número é maior o cuidado também é diferenciado pra aquele paciente a gente teve um ganho pra esse paciente e com isso a satisfação do paciente na instituição ganhou ou se você tem isso ações conjuntas e você tá mostrando pro cirurgião e pra instituição do hospital e o paciente tá mais satisfeito que foi um trabalho em conjunto onde todos tiveram a mesma importância no tratamento desse paciente na recuperação pós-anestésica fica fácil dizer que qualquer tipo de hierarquia é besteira não existe isso e todo mundo tem que estar motivado num só objetivo que é a linha de cuidado do paciente então isso aí você ganha se você tem uma experiência dessa no centro cirúrgico essa experiência é facilmente replicada esse empoderamento dos profissionais pras áreas de internação pro pronto-socorro ou seja todos vejam que não tem essa de eu ser mais do que ninguém não se eu acho que eu faço alguma coisa sozinho primeira coisa se tem uma coisa que só eu faço significa que não é tão boa assim isso aí tem que ser multiplicado e quando tem essa visão todos os setores que essa visão é integrada como foi no centro cirúrgico o ganho é fundamental é extraordinário da segurança e a experiência do paciente o NPS do paciente na instituição aumenta e com isso você consegue convencer que nenhum profissional é mais do que o outro só retomando acho que a gente teve uma queda breve algumas pessoas ficaram um pouco em dúvida a gente está aqui valorizando na realidade a capacitação dos profissionais e que essa capacitação seja o mais homogêneo possível na equipe não fique somente para o anestesista então quando você fala do bloqueio neuromuscular residual que muitas vezes na recuperação é onde a gente vai ter ali o impacto mais significativo e muitas vezes na recuperação infelizmente né Gabriel hoje a gente ainda não tem todas as recuperações com anestesista às vezes nem enfermeiro então aí a gente começa a ter uma situação muito frágil muito vulnerável da instituição onde a gente está colocando o paciente sob uma situação de risco aumentado então até queria que você reforçasse um pouquinho mais essa situação do treinamento eu achei assim muito interessante essa questão de tornar isso democratizar o conhecimento com a equipe e não reter somente para um profissional porque uma das dificuldades que eu acredito que também existem no centro cirúrgico é que às vezes o enfermeiro o técnico vão circular uma sala e eles mal sabem o que vai acontecer ali naquele qual é o plano do anestesista o que o cirurgião está pretendendo como que vai transcorrer o processo cirúrgico e aí eu acabo não conseguindo contribuir o quanto eu poderia então queria que você comentasse um pouco isso essa questão da capacitação mas também se compartilhar de informação como é que ele acontece lá no hospital mas também a gente comentar um pouco como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais democrática possível na sala operatória perfeito até foi muito interessante isso que eu mencionei esse treinamento que focava o reconhecimento precoce da paralisia residual também pela enfermagem na recuperação pós-anestésica e o teste que a gente utilizava de segurança foi um tema lá atrás que eu participei de uma aula também do congresso da SOBEC que é o protocolo de abreviação da sede no pós-operatório que foi uma aula com você e com a Lígia se eu não me engano então se o paciente consegue deglutir é um sinal que ele já está apto que ele está sem nenhum bloqueio pelo menos é um indicador se você não tiver um monitor e essa experiência quando a gente dá a aula eu falo aula multidisciplinar mesmo eu participei a Adriana participou que é a enfermeira e os cirurgiões também participaram e aí você pega um assunto que foi na verdade um assunto em relação que é o bloqueio residual mas você experimenta naquela traça toda a linha de cuidado do paciente então a gente faz aulas eu gravei um vídeo que só é vinculado porque se você tem uma plataforma de ensino fica mais fácil você ter essas aulas para quem está entrando na instituição só que a gente sabe a plataforma muitas vezes não está disponível tem que ter um investimento então o que a gente faz a gente procura quem está entrando eu por exemplo gravei um vídeo e está com a Adriana então o técnico de enfermagem que entra no centro cirúrgico uma noção básica do que é determinado cada tipo de anestesia os mais frequentes e aí na pausa cirúrgica também é um momento onde você vai ter a programação daquela cirurgia você tem a chance aí vai muito do profissional mesmo que está lá do anestesista ele compartilhar já com o cirurgião que está ali entretido com a cirurgia do anestesista compartilhar aí o que a gente incentiva esse compartilhamento de conteúdo com o profissional da enfermagem da sala explicando o porquê que eu estou fazendo aquilo o porquê que eu tenho uma monitorização mais invasiva ou menos invasiva qual foi a técnica que foi prescrita porque se eu não tenho e agora lógico hoje é muito fácil eu gravo um vídeo também e isso é replicado para os outros funcionários mas tem que ter alguém mesmo puxando isso de explicar as principais técnicas anestésicas o que cada uma faz o tempo que é esperado de cada cirurgia embora assim para a gente anestesista o tempo também é imprevisível a gente fala nem sempre o cirurgião o tempo que ele fala é o tempo da cirurgia e com isso o técnico de enfermagem o enfermeiro também já vai falando doutor esse tempo aí de cirurgia está errado provavelmente está errado mas enfim a gente vai compartilhando esse momento que é o momento que está na sala de cirurgia mesmo a cada caso e o principal programando também dando noção já e aí a importância é essa troca de informação e no hospital a gente passa o técnico de enfermagem o técnico de enfermagem vai falar para o enfermeiro olha esse paciente aquela reserva de sangue que ele tinha ele vai precisar porque a hemoglobina caiu para quanto vou precisar de ter terminado o fármaco que está na farmácia porque a gasometria deu uma alteração eu vou precisar de uma reserva de vaga que não estava programada porque a cirurgia aconteceu isso então essa troca ela tem que ser fundamental e o profissional da anestesia o médico ele também vai ganhar ele percebe que o ambiente fica mais seguro quanto mais gente está participando dessa linha de cuidado do paciente e como o senhor usou uma palavra que a gente gosta bastante aqui na Sobeck empoderar o profissional de enfermagem que está dentro da sala porque muitas vezes quando fecha a sala a porta da sala cirúrgica a gente fica do lado de fora a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro aquele profissional que está lá ele representa o corpo de enfermagem e traz toda essa essa leitura aí de né da sua participação a sua importância ele tem que se sentir parte ele não está às vezes a gente fala você só vai estar lá para abrir o material não é muito mais do que isso e a gente ter essa esse conhecimento é essencial para que essa visão mude também do profissional da sala operatória acredito que tem mudado está mudando mas a gente ainda pode ganhar bastante nesse sentido você falou aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como é que são como é que a equipe multiprofissional o papel da equipe multiprofissional lá no hospital Veracruz enfim como é que vocês estão caminhando nesse sentido o senhor falou um pouquinho do profissional da farmácia achei que foi essencial que outros profissionais tem participado desse processo de segurança e como é que está essas relações dentro do centro cirúrgico perfeito a gente há dois anos atrás três anos atrás a gente começou e conseguiu a acreditação que mento internacional da anestesia e aí abriu os olhos que sinceramente eu não tinha essa noção o tanto que a anestesia em apoio com a enfermagem pode ser uma mola propulsora para fazer a interface com todos os atores do hospital todos os atores do hospital passa pela anestesia e pela enfermagem a enfermagem é que está mais em contato direto com o paciente durante toda a sua internação nenhum profissional avalia tanto o paciente igual a equipe de enfermagem seja quando ele chega na ala depois que ele depois que ele vai para o centro cirúrgico durante a sala que está junto com o anestesista na recuperação pós-anestésica quando ele retorna para a ala também na alta a toda a informação a gente na nossa avaliação pré-anestésica dependendo da cirurgia passa com a enfermeira antes com a técnica de enfermagem para dar alguma orientação por exemplo dependendo do exame então nenhum profissional tem tanto ponto de contato com o paciente do que a enfermagem então por que não a enfermagem ser empoderada valorizada já passou da hora essa conversa nem deveria mais existir a instituição tem que caminhar junto a isso porque onde mais tem contato onde mais eu falo o seguinte quem leva o paciente para o hospital é o médico mas quem faz o paciente voltar para o hospital é a enfermagem se o paciente não for bem tratado ele não volta e a enfermagem tem esse poder o hospital está vendo isso o médico leva mas quem faz aquele paciente retornar e indicar para os familiares é o cuidado da enfermagem então a enfermagem tem que ser valorizada na acreditação da quimento a gente começou da anestesia e a gente começou a ver que para a segurança daquele ato a gente tem que estar envolvido multidisciplinarmente então isso começou por exemplo sem contar a recepção que o paciente tem que ter todo o cuidado até a internação mas falando já que a gente já falou bastante da enfermagem do técnico da técnico de enfermagem nessa linha de cuidado outros profissionais tem que estar envolvidos além da farmácia que foi a que a gente já falou fisioterapia fisioterapia pré-operatória pós-operatória nutrição a nutrição ela é fundamental para a gente por exemplo dar uma dieta para o paciente de repente uma abreviação de jejum se eu não tiver isso mudando o desfecho do meu paciente a nutrição está envolvida engenharia clínica se eu não tiver essa conversa com a engenharia clínica que está validando ali todas as bombas de infusão que eu estou utilizando todas as minhas plataformas de carrinho de anestesia que eu estou utilizando eu não consigo evoluir no cuidado do meu paciente nutrição fisioterapia a terapia intensiva no pós-operatório enfim são algumas especialidades que tem que estar totalmente integradas além de cuidado então a gente começou a ver que quem nos ajuda é a enfermagem que ela nos ajuda a ver toda vez como que está o laudo técnico de todos os carrinhos de anestesia esse controle que nos faz é a enfermagem se está alguma coisa em desacordo ela já avisa diretamente a enfermagem já desculpa diretamente a engenharia clínica não precisa passar pelo anestesista então com isso são ações que ganham segurança e a enfermagem vai se tornando cada vez mais guardiando a segurança e também por exemplo a engenharia clínica já enxerga que o olhar seguro vem da enfermagem se o paciente por exemplo ele chegou com uma abreviação de jejum inadequada ou se agora mesmo a Sara está falando do protocolo ERAS que são várias dessas ações e a abreviação de jejum também é agora às vezes a nutrição ela não tem acesso ao paciente agora se eu estou empoderando a minha enfermagem e aí em conjunto no protocolo que eu faço com a instituição com a anestesia aquele meu paciente a cirurgia dele vai ser só até o horário ele já está em jejum há 12 horas a enfermagem já sinaliza que eu posso abreviar o jejum e aí sim que a gente adotou lá todos os protocolos de centro cirúrgico de centro cirúrgico tem a participação da enfermagem do anestesista em algum momento da nutrição mas todos os protocolos tem a participação multidisciplinar e esses protocolos ficam que são seguidos na instituição e a gente já percebeu todo o protocolo que é feito por uma especialidade só ele não anda ele não vinga esse envolvimento multidisciplinar é fundamental aproveitando isso que você falou da abreviação do jejum o pessoal ficou curioso quanto tempo vocês têm utilizado de jejum sempre causa uma curiosidade apesar de já haver uma mudança de alguns paradigmas a gente ainda vê muitos jejuns muito prolongados e quais estratégias vocês adotaram para esse tipo de abreviação se é que houve acredito que sim perfeito é um desafio eu falo que se chegar para a minha equipe de anestesia e eles forem os anestesistas se eles forem operados amanhã às sete da manhã 50% não fará abreviação de jejum eu vou ficar um tempo em jejum prefiro não arriscar mesmo com o trabalho mostrando que não tem nenhum risco de broncoaspiração mas se eu fizer esse trabalho com a minha equipe para amanhã eu acredito que metade não fará abreviação de jejum então é uma quebra de paradigma e o meu serviço é um serviço onde as anestesistas que pegaram essa evolução da abreviação de jejum mesmo assim então é um ganho de existência hoje sendo bem transparente a gente consegue abreviar jejum em 50% dos pacientes a gente tem feito um esforço muito grande mas aí a gente está nessa barreira de 50% dos pacientes o que a gente adota salvo contra indicações então o que é refeições gordurosas com frituras e carnes 8 horas refeições leves 6 horas e aí líquido líquido sem resíduo a gente perdeu não que perdeu um tempo às vezes a solução com uma autodestrina preparada não é tão fácil do paciente encontrar então a gente passa outras opções pode ser um isotônico por exemplo pode ser de repente uma água de coco de algo poder nutritivo se ele não conseguir a solução com uma autodestrina a gente sabe que os protocolos falam em 2 horas hoje tem uma tendência até menor do que isso na nossa instituição a gente trabalha com 3 horas por quê? porque às vezes o procedimento pode adiantar um pouco a gente trabalha com 3 horas e lógico se ele chegar com 2 horas a gente faz o procedimento sem nenhum problema mas é um desafio que a gente monitora isso mesmo com várias dessas ações já conhecido todos os benefícios às vezes o paciente às vezes não tem o envolvimento da equipe e a gente tem que só consegue isso além da nutrição mas também envolver a equipe de cirurgiões então os cirurgiões eles tem que estar envolvidos naquele benefício da abreviação do jejum mas a gente consegue hoje fazer em 50% dos procedimentos sim a gente está caminhando para o final da nossa live e eu fiquei aqui pensando nessa questão de todo o treinamento e capacitação dos profissionais queria que você falasse mais um pouco rapidamente aí Gabriel para a gente poder ir finalizando sobre essa plataforma de capacitação dos profissionais achei assim uma ideia excelente que pode facilitar muito a comunicação entre os profissionais eu queria também saber que se a partir dessa plataforma de capacitações vocês depois montam grupos de discussão compartilham isso em algum momento presencial e como é que tem sido os resultados perfeito a plataforma hoje é fácil de entrar você não precisa vamos dizer assim grandes investimentos você consegue por exemplo fazer um dropbox não estou em vínculo com nenhuma marca mas você faz um dropbox deixa algumas aulas no dropbox e quem entra para trabalhar tem acesso a esse dropbox pode ter aulas powerpoints e aí eu posso fazer alguns vídeos explicativos também vídeos não só da anestesia de repente ter alguém falando sobre hipodermócrise sobre acesso venoso então a gente pode fazer isso também de uma maneira muito mais simples e sem grandes custos a gente consegue fazer isso também o treino pelo dropbox você consegue monitorar quem acessou aquele conteúdo você consegue acessar e você consegue dar relatório e todos os nossos indicadores que a gente mede hoje são 22 indicadores são tratados pelo nosso departamento de qualidade então a gente tem a Karen e a Daphne que são departamentos de qualidade elas fazem esse tratamento dos dados e compartilham com todas as equipes e já em alguns casos envolve já fazer um pareto daquela complicação enfim então a gente consegue monitorar se eu tiver dados mas se eu não der feedback esses dados não vão ser alimentados pelos meus profissionais então o jeito mais fácil que eu acho não preciso fazer uma plataforma um grande investimento eu abro o dropbox coloco o e-mail do meu colaborador e eu consigo ver se ele teve acesso ou não naquele treinamento posso por powerpoint vídeos educacionais e aí a gente consegue às vezes tem o turnover daquele setor a gente consegue sempre manter aquilo atualizado e pode ser prontamente atualizado com novos conteúdos também muito interessante achei assim isso de uma praticidade que surgiram aí que os hospitais já adotem e aqui o pessoal está dizendo que além de tudo você é inspirador motivador então a gente só tem a agradecer realmente de você ter tirado aí essa horinha para conversar conosco com o nosso público da Sobeck eu sei que muita gente também veio através dos seus canais de mídia convidamos também a seguir suas mídias sociais que sempre tem muitas coisas interessantes e nos unirmos para a segurança do paciente a união da enfermagem com anestesia acho que agora nunca ficou tão evidente o quanto ela é essencial para os processos seguros e o quanto nós vamos caminhar para cada vez mais que esses processos sejam seguidos então vou dar aí um espaço também para você se despedir aí do nosso público eu fico realmente emocionado eu estou sempre disposto sempre aberto qualquer participação você me solicitar realmente estou de coração aberto porque eu acredito que muitos de que assistiram essa live pode ter algumas ações já a partir de amanhã ou a partir de agora que vão tornar os ambientes mais seguros e aí salvar vidas a gente só consegue salvar vidas com o apoio fundamental da equipe de enfermagem na sala de cirurgia na recuperação pós-anestésica vocês assim são os nossos olhos, braços e coração também que tornam um ambiente muito mais seguro muito mais propício então é fundamental não tem porquê a pergunta é por que não unirmos não tem nem nem como pensar nisso então realmente estou à disposição é um prazer falar com vocês estou vendo aqui que eu fico animado tem várias enfermeiras que trabalham comigo aí que eu aprendo muito mais com elas do que elas comigo pode ter certeza disso obrigado pelo espaço estou sempre à disposição obrigado mais uma vez quero agradecer muito a todos vocês também que acompanharam a nossa live esperando que nós nos encontremos lá no simpósio que está próximo nosso 13º simpósio e que nós possamos juntos fazermos aí um processo operatório muito mais seguro para os nossos pacientes gente muito obrigado obrigado Gabriel até uma próxima oportunidade pessoal pedindo uma segunda live vamos à disposição quando quiser sempre à disposição gente muito obrigada boa noite para todos e até a próxima tchau 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 Gabriel tchau pessoal